Vamos juntas aprender o que é feminilidade bíblica? O que Deus diz sobre nós mulheres em sua palavra? Quais são as ideologias feministas que estão sendo propagadas no mundo e como devemos nos comportar com relação a isso? Se você tem interesse nesse assunto, assiste o vídeo até o final para saber tudo sobre a Singulete Temática, o meu novo projeto de leitura. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é muito, muito especial porque eu vou compartilhar com vocês esse novo projeto de leitura. Mas antes, ajuda a miga aqui, não esquece de deixar o seu like logo no início do vídeo. Quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto. E desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal. E ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso, assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. E acessa o nosso site idsingular.com para conferir todos os nossos projetos. Eu estou muito feliz em compartilhar com vocês esse novo projeto de leitura, um novo clubinho. E para quem me acompanha há mais tempo, sabe que aqui no YouTube temos um clube de leitura chamado Singuletes Literárias. E agora estou lançando para vocês a Singulete Temática. E eu quero te explicar tudo sobre esse novo projeto. Falando brevemente sobre o clubinho das Singuletes Literárias, para que você entenda um pouco da diferença entre esses dois projetos. A Singulete Literária é um projeto que existe há mais de um ano. E eu trouxe agora para o YouTube, para essa plataforma. E basicamente temos a missão de ler um livro cristão por mês. Então a gente lê ficção cristã, desenvolvimento espiritual, livros um pouco mais teológicos, de análise bíblica, livros de devocional e muito mais. Ao se tornar uma Singulete Literária e fazer parte do nosso clubinho aqui no YouTube, você tem diversos benefícios, como ter acesso exclusivos aqui no canal, alguns brindes, mimos e muito mais. Então se você tem interesse em se tornar uma Singulete Literária e fazer parte, eu vou deixar aqui um vídeo para que você possa conhecer mais sobre o projeto. Mas agora falando sobre a Singulete Temática, primeiro eu quero explicar para vocês como surgiu a ideia desse novo clube de leitura. Em 2022, ano passado, eu me senti muito incomodada. Eu sentia que eu precisava adquirir conhecimento sobre o que é a feminilidade bíblica, o que Deus diz sobre nós mulheres através da sua palavra, e também conhecer mais sobre o que é o feminismo e as ideologias que estão sendo propagadas através desse movimento. Como mulher cristã e que está à frente de um ministério voltado para o público feminino, eu senti a necessidade de conhecer mais sobre esses assuntos. Eu sinto que é necessário sabermos o que está sendo propagado no mundo, um movimento que tem tomando força a cada momento, e também eu preciso conhecer e estar enraizada e o que a palavra de Deus me assegura sobre princípios cristãos, sobre o que é ser mulher e ser feminina. Eu acabei compartilhando esse desejo pessoal com outras Singuletes, e elas também se identificaram com a mesma dor, vamos dizer assim, com o mesmo desejo. E foi aí que eu pensei, por que não nos juntarmos para estudar esse tema, para adquirir conhecimento através da palavra de Deus e através de conteúdos disponíveis para nós, de pessoas que estudaram a fundo sobre o conteúdo, e assim a gente pode juntas crescer em conhecimento e de fato aprendermos mais sobre quem Deus é, sobre quem somos, a nossa identidade, e identificar essas ideologias e saber como devemos nos comportar diante disso. Então, como vamos iniciar uma jornada de leitura, aprendizado e estudo referente a um tema específico, foi aí que surgiu o nome da Singulete Temática. Então, a minha ideia é de que a cada ano possamos estudar um tema juntos, à luz da palavra. Então, a gente estuda um tema também aprendendo sobre os princípios de Deus em sua palavra. Então, agora, presta atenção, que eu vou compartilhar com vocês tudo sobre o novo clubinho. A ideia é de fazermos leituras temáticas, ou seja, todos os livros que vamos ler estão destinados a um tema, sobre feminismo ou sobre feminilidade bíblica. A minha ideia é de não fazermos apenas uma leitura, mas estudarmos e nos aprofundarmos no tema. E para isso, eu selecionei alguns livros para nos auxiliar. A maioria dos livros que eu selecionei estão disponíveis no Kindle Limited. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição uma lista com todos os livros que vamos ler durante o ano e também um link da Amazon para você adquirir. Então, quais serão os livros que vamos ler durante essa jornada? O primeiro está disponível no Kindle Limited, é o que Deus diz sobre as mulheres. O segundo livro que, assim, ele é o mais caro de todos, mas vale muito o investimento. Eu acho válido adquirir esse conteúdo, fazer esse investimento. Pensa aí, é um investimento, porque esse livro, ele é referência sobre o assunto. Então, vamos passar meses fazendo a leitura desse livro, mais ou menos uns cinco meses, para ler um livro, olha só. Uma leitura mais leve, com poucas páginas por mês, porque a nossa intenção é de poder estudar, é de poder ler com mais calma e com mais intencionalidade. Eu adicionei na programação o estudo de mulheres da Bíblia, porque assim a gente aprende com os exemplos bíblicos, e podemos nos inspirar através dessas mulheres que marcaram a história e tem seu nome registrado na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, para conhecer mais sobre essas mulheres, eu selecionei o livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, e está disponível no Kindle Limited também. Faremos a leitura do livro Primeiro Precisei Morrer, da Vitória Dozo, onde ela conta um pouco sobre seu testemunho e sua conversão. Selecionei uma ficção cristã, pois é, gente. Vai ter um mês onde vamos sair da leitura de livros mais históricos, que de certa forma são livros um pouco mais pesados, para ir para uma ficção cristã mais levinha. E eu selecionei a história da Raab. Então, vamos fazer a leitura do livro Pérolas na Areia, e conhecer mais sobre essa mulher. Faremos a leitura do livro Ela, a imagem dele, da Francine Walsh, um livro disponível no Kindle Limited, e que eu vi ótimas recomendações sobre. E, por último, faremos a leitura do livro Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista. Para poder finalizar o nosso propósito de leitura, de estudo, eu acho que esse livro, olha só, gente, o tanto que eu marquei. Ele é ótimo, conteúdo maravilhoso. E aqui a gente vai conseguir fazer um resumão de tudo que aprendemos e de tudo aquilo que a gente viu, né, durante os meses da leitura. Uma das grandes particularidades de nós mulheres é que lidamos com diversas atribuições. Temos muitas funções a lidar, e eu sei que pode ser muito desafiador conciliar todas essas tarefas. E é pensando nisso que eu resolvi montar uma programação que seja super acessível para que você possa participar. Durante um ano, vamos fazer a leitura entre seis a sete livros. A minha intenção não é quantidade, e sim qualidade da leitura e do estudo. Então vão ter livros que vamos ler durante dois meses, três meses, porque a ideia é de destrincharmos o conteúdo e estudarmos de maneira profunda. Teremos dois encontros no mês, e eles serão online. Eu estarei gravando as reuniões e disponibilizando na plataforma Hotmart. Será a plataforma que vai hospedar todos os conteúdos do projeto. Com as aulas gravadas, você pode conferir quando quiser, quantas vezes quiser, e onde estiver. Estou aqui com a minha pequena pesca e vou compartilhar com vocês um pouco sobre a programação. No mês de março, vamos começar a leitura do livro O que Deus diz sobre as mulheres? Eu resolvi dividir esse livro em duas partes. Então, em março, vamos fazer a leitura da parte 1. E no outro encontro, vamos fazer um estudo sobre identidade. Ou seja, no mês de março, teremos dois encontros, sendo que um deles vai ser para conversarmos sobre a primeira parte do livro. E o outro encontro vai ser um estudo que vamos fazer sobre identidade em Deus, através da palavra, o que é que Deus nos diz sobre a nossa identidade. Já no mês de abril, que teremos dois encontros, todos os meses vão ser assim, vamos ter a nossa primeira reunião para poder finalizar a segunda parte do livro O que Deus diz sobre as mulheres? Na segunda reunião, vamos aplicar o método indutivo em alguns capítulos do livro de Gênesis. Capítulos estes que falam sobre identidade em Deus. Então, se vocês observarem, o mês de março e abril, vamos finalizar um bloco, onde vamos estudar um livro específico, e também vamos aprender algumas coisas sobre as escrituras. E no mês de maio, vamos começar um estudo direcionado sobre o feminismo. E para saber mais sobre esse assunto, eu selecionei o livro Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campagnolo. Uma grande referência sobre o assunto. E esse livro, ela vai contar sobre a história do feminismo, sobre as etapas, como evoluiu. Eu resolvi dividir a leitura desse livro em partes. Então, cada mês, vamos ler uma parte, sendo que no total, são cinco. Ou seja, durante cinco meses, vamos ler uma parte de cada capítulo desse livro. Então, a partir de maio, como é que fica a nossa programação? Teremos um encontro para estudarmos um capítulo do livro que eu mostrei a vocês, e um outro encontro para aprendermos sobre Eva. Então, vamos ter um estudo das mulheres da Bíblia também. Já no mês de julho, vamos dar uma pausa, vamos para um conteúdo um pouco mais leve, e faremos a leitura do livro Primeiro Precisei Morrer, da Vitória Doso. É um livro onde ela conta um pouco sobre a sua história, onde ela fala sobre a fase feminista que ela vivenciou, como foi o seu encontro com Cristo, a sua conversão, e as coisas que ela aprendeu através, né, da Palavra de Deus. E vamos estudar também um pouco sobre a mulher samaritana e sobre Maria Madalena. Então, aqui eu compartilhei um pouco com vocês como serão os primeiros meses. Eu montei uma programação para vocês bem completa durante esse um ano. Vamos aprender muito juntas. E eu também pensei em algo que não venha a ser pesado. A minha intenção aqui é que possamos estudar, mas de uma maneira mais equilibrada. Então, teremos meses a qual vamos ler conteúdos um pouco mais leves sobre o assunto, como teremos meses de conteúdos mais histórico, mais denso, só que passados de uma maneira mais leve. E para participar do clubinho, é necessário realizar a inscrição na plataforma Hotmart. Assim como o clube Singulete Literária, o clubinho das Singuletes Temáticas será no formato de assinatura. Ou seja, a cada mês, um valor vai ser debitado para a realização do pagamento. Pense que você estará investindo na sua vida espiritual. Você vai adquirir conhecimento para a vida toda, porque conhecimento é algo que ninguém tira de nós. E eu acredito que mais do que um clube de leitura, onde vamos estar reunidas em um só propósito, estaremos ali para aprender a palavra de Deus, compartilhar a experiência uma com as outras, crescermos juntas e também abençoar a vida de outras pessoas. Porque eu creio que Deus, quando nos abençoa, quando nos dá conhecimento, discernimento, sabedoria sobre coisas que antes a gente não entendia, não é em vão. Não é para guardarmos só para nós, mas para que possamos compartilhar com outras pessoas, para que a nossa vida venha a ser um fator a qual vai edificar e abençoar outras vidas. Teremos reuniões com discussão, aulas sobre alguns temas relacionados a esse conteúdo em geral, encontro com algumas convidadas e uma apostila para cada livro que vamos ler. E todo esse material, tudo isso que vai ser disponibilizado, com maior amor, com muita qualidade, com muita excelência, para Deus em primeiro lugar e também para vocês, você vai adquirir tudo isso por apenas R$19,90 por mês. Essa é uma forma de você investir na sua vida espiritual e também de abençoar o projeto e de fazer com que o projeto continue funcionando. Eu quero abrir um parênteses aqui e falar sobre a questão do preço porque anteriormente eu havia dito para algumas mulheres que o preço seria abaixo de R$10,00, um preço completamente irrisório, acessível para todas. Porém, eu estou mudando a plataforma a qual eu vou hospedar esse conteúdo e essa plataforma acaba cobrando bastante de mim. Então, por esse motivo, o preço está sendo a mais do que eu havia comentado. Mas assim, gente, venhamos e convenhamos que Deus sabe da situação de cada pessoa, mas ainda assim, o valor está sendo bem acessível para tudo que você vai receber e tudo que você vai adquirir durante esse tempo. Então, eu espero por você venha fazer parte desse clubinho. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Estou muito animada para tudo que Deus vai fazer em nossa vida durante essa jornada. E eu espero de coração que você venha ser edificada e que você venha ser um canal de bênçãos para outras pessoas. Uma coisa importantíssima. Essa é uma oportunidade única. Normalmente, nos projetos de estudo, projetos que eu faço, eu sempre abro segunda, terceiras, quartas turmas e por aí vai. Mas esse projeto, pelo menos na minha visão, não faz sentido abrir segunda, terceira turma. Então, vai ser um projeto único, fechado. Vamos começar agora em 2023, em março e finalizar em março de 2024. Então, oportunidade única. Venha fazer parte. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Se você gostou do vídeo, gostou dessa novidade, deixa o seu like para ajudar a amiga aqui. Desde já, eu super te agradeço. Comenta aqui abaixo se você vai fazer parte aí. Vai ser uma singulete temática. e qualquer dúvida, também pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Não esquece de compartilhar o Vida com outras pessoas, porque dica boa é dica compartilhada. Então, convida amiga, tia, prima. É muito bom quando estamos reunidas em um só propósito e fazer a leitura ou um estudo junto com outras pessoas com o mesmo objetivo, isso nos ajuda a chegarmos até o final. Espero por você, minha futura singulete temática. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.